Olá! Já sabe como se divertir nesse final de semana? Ainda não? Então confira agora algumas opções no Agência. A programação cultural tem algo especial para as crianças. O espetáculo no meio da noite escura tem um pé de maravilha. A peça é o encontro entre a arte narrativa, a música e a expressão cênica. Diga para o meu povo que o truque deu certo sim. Em música, o Tributo Alaba merece destaque. O show que acontece na quinta-feira homenageia o grupo que fez muito sucesso nos anos 70. Falando em tributo, na sexta-feira, dia 14, tem o maior tributo ao artista britânico Elton John. O maestro Rogério Martins apresenta o espetáculo Rocketman. Que tal aproveitar o final de semana para visitar uma exposição? A Mostra Luz, Arte e Ação reúne um conjunto de obras com temas e técnicas variadas do artista Mauriti Dani. Para ver outras programações, acesse bocnews.com.br Ou então bocnews.com.br Um bom final de semana a todos e um ótimo divertimento.